E agora a participação da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande no Mato Grosso com Davi de Paula. Alô Davi, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, presidente. Sabemos, presidente, que a Copa traz uma série de oportunidades para os empreendedores. Agora, de que forma o empreendedor deve se organizar na busca dessas oportunidades? Quais os incentivos que os pequenos e microempreendedores estão recebendo? Bom dia, ouvintes da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, principal polo de Mato Grosso. Bom dia, Davi. Eu acho que a primeira questão é se informar. Acho que a gente tem que ficar muito antenado. O empresariado tem que ficar muito antenado do que está ocorrendo. Aí é um grande estado. Mato Grosso tem um polo do agronegócio, do agrobusiness, se desenvolve na área de serviços de comércio, pode ter uma relação integrada com o Cuiabá, pensar papéis complementares. Acho que tem que ser procurado o SEBRAE. Eu volto a repetir, 0800 570 0800, ou então o www.sebrae.com.br. Ali tem todo o planejamento em relação à Copa do Mundo, os vários seminários já realizados em Cuiabá, a identificação deste mapa de oportunidades, as nove cadeias produtivas que mais podem se desenvolver. Eu cito no caso de Mato Grosso, além do turismo, a construção civil e a área de agricultura, todo o fornecimento de alimentos para toda a cadeia que vai ser trabalhada durante a Copa do Mundo é uma oportunidade. O turismo e outras áreas que podem ser desenvolvidas. E aproveitar também as grandes intervenções de obras públicas que vão ocorrer em Mato Grosso de maneira geral. Então é pensar no território, nos setores, como é possível se desenvolver. Há hoje, a partir do governo federal, várias linhas de crédito nos bancos públicos. Temos que procurar o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, ter um fundo FCO gerado pelo Banco do Brasil, que é um fundo específico da região centro-oeste, com linhas de financiamento especial. E eu tenho certeza que falta de crédito não terá. Temos que pensar um bom plano de negócio, trabalhar, se capacitar para aproveitar essas oportunidades.